Eu vou preparar um grudezinho, sabe? Dei uma saudade da minha infância, que meu pai fazia em casa, minha mãe. Então aqui eu tenho um ovo, uma pitada de sal e um pouquinho de açúcar. Aí eu vou bater, bem batidinha essa misturinha, tá? Bater com isso aqui que é melhor. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar duas colheres bem cheias, gente, de farinha de trigo, tá? Se quiser colocar mais, vocês podem pôr também. E, gente, ó, vou colocar mais um pouquinho de leite, só um pouquinho de leite, pra mexer, que eu quero fazer a massa bem molinha, sabe? Pra tá fritando. Agora eu só vou pôr uma pitadinha, ó. Bem pouquinho, pô, royal. O que que foi? O que que foi? Ai, gente, não sei se vai ficar gostoso igual antes. Ó, tô com vontade. Vou desligar aqui que a minha água já ferveu do café. Tá quente aqui, ó. Coloquei um pouquinho de óleo. Agora é só despejar, ó. Enquanto vai fritando, vou coar aqui o cafezinho. Já tomou seu café. Vem tomar café comigo, vizinha. Cheirinho aqui tá bom, gente. Nossa. Meu Deus. Primeiro já saiu ali, gente, ó. Agora é o segundo. Virei esse aqui. Fiquei ver uma panquequinha, gente. Mas é uma massinha de bolinho, viu, gente? Uma massinha simples. E meu pai fazia isso no café da manhã. Mas fazia bem grandão, sabe? Às vezes não tinha nem pôr royal pra gente tá colocando. Minha massinha ia lá e fazia. Ô, gente, que saudade. A mesa farta. A gente tudo em volta da mesa esperando sair. A gente chamava de grudinho. Ai, meu Deus. Tempinho que não volta, né? Meu Deus. Nada se compara, ó. Opa. Caiu. Meu Deus. Olha que lindo, gente. Amei. Tudo. Gostou? Gente, tá uma delícia. Bem maciozinho, né, tu? Quem que faz? Não. Falando que o meu cunhado também faz na casa dele. Saiu a alça da minha cafeteira. Depois tem que colocar. Aperta aqui pra tia, filho, por favor. Não. Família abençoada, santa paz de Deus. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, viu? Gente, olha que sol. Meu Deus. O sol tá de rachar hoje, viu? Mas tá lindo o dia, ó. Comenta pra mim como que você tá. Você sabe que eu amo saber como tá sendo o seu dia, como foi seu final de semana. Olha como que cresceu. Olha o tamanho que tá a minha suculenta que a Lorena deu no meu aniversário. Nossa, eu achei que ela cresceu tão rapidinho. Gente, tá tão abafado. Dentro de casa, hoje eu tenho bastante coisinha pra fazer, né? Serviço do dono de casa não para nunca, né? Deixa eu atualizar vocês aqui dos acontecimentos. O médico pediu uma bateria de exames pro Márcio, né? Que ele não tava bem. Só tô falando aqui porque como eu compartilhei com vocês, vocês estão nos acompanhando. Então, eu gosto de deixar vocês também a par, né? O Márcio, o médico pediu pra ele fazer uns exames, né? Então, tá aguardando. Agendamento de vaga, né? Mesmo no convênio que tá tão difícil, né, gente? E outra coisa que eu ia falar também. Perguntaram quem que é o moço que apareceu no vídeo anterior. Gente, o moço que aparece no vídeo anterior, provavelmente você é novo aqui no canal. É o pai da Maísa, meu irmão, tá? Ele tá morando aqui com a minha mãe. Então, é por isso que vocês viram, né? Uma pessoa nova aí no canal. É o meu irmão, tá? O pai da Maísa. Ai, quanto ao Covid. Alice. Tá com Covid. Alice, a minha irmã e o esposo dela. Mas, graças a Deus, eles já passaram daquela fase do contágio, né? E Alice tá bem. A preocupação maior foi a Alice, né? Porque a Alice não tem vacina. Eu sei que muita gente não gosta da vacina, não quer tomar vacina, mas a vacina tá salvando muita gente. Se a gente olhar lá atrás antes da vacina e olhar hoje, tem muita gente ainda indo embora, sim. Mas é bem menor os números, né? E muita gente aqui próximo de nós também que teve o Covid, que está com o Covid também, os sintomas estão sendo bem mais leves. Então, aqui uma dica, tá? Não deixa de se vacinar, não. Toma vacina sim, porque Deus colocou os homens aqui com sabedoria pra nos ajudar. Então, a gente faz a nossa parte, mas a gente sabe que quem guarda é Deus, tá? Mas faça a sua parte também. E é isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui a casa. Tem bastante coisinha pra fazer. Minha vontade é de ficar aqui, ó, no sofá. Ai, só na sombra e água fresca, né? Que é tão gostoso. Tem dia que a gente também merece parar um pouquinho, viu? Família, mãe. Você é a família pensada? Hoje é o Arthur. A gente tá brincando de irmãzinha, de irmãozinha. Que lindo. Eu vou aproveitar, gente, e vou fazer gelatina. Nesse calor, eu taco gelatina nas crianças. Eles gostam, né? O que foi? Sauda a família. Sauda a família. Fala, rapazes, pra família. Eita. Meu Deus, que alegria. Gelatina já tá pronta. Eita. Oi! Vai! Fogão tudo limpinho, veio lá a louça, agora eu vou limpar aqui o balcão. Tina, Tina, só, só Tina! Tina! Tina, você vai limpar aqui o balcão. Não? Não. Vou aproveitar e deixar uma dica aqui para vocês. Cuide da sua casa com amor. Cuide de tudo que Deus prepara com amor. Tá bom? É tão gostoso, gente, deixar nossa casa limpa, cheirosa. Os anjos fazem morada nela, viu? Quando nós a limpamos e tiramos tudo aquela sujeira. Tentei, gente, bati uma massinha de bolo. Só untei a forma, gente, com óleo, tá? Pra gente tomar um cafezinho da tarde. Já tá pronto, gente, ó. Ai, quase queimei a mão aqui. Olha que bolão. O cheirinho tá divino. Ó, o bolo ficou pronto. Ai, ai. Agora eu vou jogar um leite condensado e coco em cima. Sai do banho aqui. Não para, não para. Tá linda, ó. Tá linda, ó. Cabelo arrumado. Veloce. Aqui, gente, o bolinho para as crianças. O bolo foi bem gostoso, bem fofinho. Comendo. Senta, Arthur, pra comer, filho. Senta, amor. Senta. Tá gostoso o bolo? Tá, Lô? Não fica balançando, filha. Faz mal. Eu já falei pra você. Faz mal. Senta no cantinho. Come. Você tá ouvindo a mamãe falar? Por favor. Depois você passa mal. A tia vai costurar depois pra você. Tá bom? Você gostou do bolo? Ai, que delícia, titia. A gente é ser humano e ser humano cansa também, né, gente? Então, você aí na sua casa também tira um dia pra você descansar. Pra você, sabe, deitar no sofá. Conversar um pouquinho com Deus. Ler uma bíblia. Cantar um hino. Que isso é muito bom. Isso ajuda bastante, né? Nós tá passando por momentos difíceis. Tem tanta gente aí desempregada. Tanta gente faltando as coisas dentro de casa. Mas se a gente for olhar pra nossa situação, a gente não dá um passo à frente. Né? Mas olha pra cima. Tá? Acima de nós tem um Deus que tudo pode. Acima de nós tem um Deus que ele pode mudar o nosso cativeiro da noite pro dia. Acima de nós tem um Deus que, quando ele falar, cessa, tudo tem que cessar. Seja doença, seja uma causa financeira. Tudo tem que parar. Ao mandado do eterno, né? Então, fica tranquilo. Descansa a sua cabeça em Cristo Jesus. Ora bastante. Peça. Bata na porta da misericórdia. Que uma hora, essa porta, ela vai se abrir. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.